Será verdade que rico não vai para o céu? Talvez esse seja o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no canal, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa crença negativa de que rico não vai para o céu ou já ouviram a infame frase que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Presta muita atenção no que Deus acha da pessoa mais rica da sua época e preste atenção no que Deus falou sobre ela. Vi um homem na terra de osso cujo nome era Jó e este era um homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Jó, pessoal, ele era aqui, de maneira que este homem era o maior de todos do Ocidente. Isso significa, pessoal, que Jó provavelmente fosse o homem mais rico do mundo ou um dos mais ricos do mundo na sua época. E olha o que Deus falou sobre ele. Disse o Senhor a Satanás, observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E essa passagem vai eliminar de vez a sua crença de que ricos não vão para o céu, de que tem que fazer alguma coisa errada, que os ricos fazem coisas erradas para alcançar, para conseguir dinheiro. Porque um pouquinho mais na frente, nessa mesma passagem de Jó 1, fala que Deus foi quem abençoou o trabalho das mãos de Jó.